2 anos atrás do Brasil Da gente aqui na Bapa O Brasil não acompanha o nome da minha Amor A gente conhece A gente conhece A gente conhece Um ano atrás do Brasil Não tem nada A gente conhece Isso Mas não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada É Não tem nada Nós não temos Nós não temos Nós não temos Sim Aí nós temos Nós temos Muitas Nós temos Nós temos Mas o mundo Nós faz a minha Obrigado Diga lá, a cabeça da maranha, o chiquitinho de manhã, e o algo não é uma dor de aves. As famas, a fama é de nada. Mas tudo é um problema, mas ela não tem que ir pra te aves. Até isso é wow, secreta. Até isso é puxado, ain't com as fulhas, não sei a que ele. Mas aụcolha até que você faça a matéria, e ele foi dando a me tor versão lenta. A comela, a cor da estrada. Eu me verei de uma cordeira. A gente tem um jeito de dizer, se ele não se mudera, a cordeira, a gente tem uma beijas milhada. Eu me verei de uma nova jovem. Já me saí, estou em um castigo. E eu vou falar da pereza. É que isso é errado comigo. E eu vou falar da santa na acela. E eu vou falar da santa na região. E eu vou falar da santa na gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. o o Amém. 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 Amém.